Agora eu gostaria que vocês observassem bem atentamente cada gesto deste gato. Olha isso, ele se aproxima da imagem de Nossa Senhora, a toca, a toca mais uma vez, ele olha para cima como se estivesse vendo alguma coisa, ele faz um gesto de carinho na face dela, nos ombros, desce, volta novamente, coloca sua patinha nos pés dela. Simplesmente maravilhoso estes dois vídeos, estes dois gatos em imagens diferentes, em locais diferentes, fazendo este gesto de carinho com a imagem de Nossa Senhora. E tem um momento aí no vídeo que ele olha para cima, eu não sei o que ele está vendo. Então eu gostaria que vocês deixassem aqui o comentário de vocês. E o gato, quando ele gosta de uma pessoa, quando ele tem afeto, carinho a um ser humano, ele faz este tipo de gesto também. E prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês agora, eu gostaria que vocês relembrassem isso. Quando Nossa Senhora apareceu para os três pastorinhos em Fátima, foi pedido que se fizesse a reparação contra as ofensas ao Imaculado Coração de Maria. E que se deveria fazer nos cinco primeiros sábados de cada mês. E Nosso Senhor revelou à pequena Lúcia que são cinco as espécies de ofensas e blasfêmias contra o Imaculado Coração de Maria. E uma delas é os que a outrajam diretamente nas suas sagradas imagens. Então foi pedido isso a Lúcia, por causa desses ultragens, as sagradas imagens que representam, que nós católicos veneramos, não adoramos, veneramos. E venerar significa honrar, ter respeito, porque nós acreditamos que Nossa Senhora está viva. E estas imagens aqui na terra que nós temos, representam esta fé que nós temos, daquilo que ela é e daquilo que ela representa para nós. E se uma imagem, ela é inofensiva, por que que essas pessoas têm tanto ódio no coração, a ponto de querer chegar perto dessas imagens e destruir? Então quando Nosso Senhor revela isso à Irmã Lúcia, isso para mim é maravilhoso, porque há uma importância muito grande em relação às imagens. E os animais reconhecendo aí nas imagens de Nossa Senhora, esse respeito e esta veneração. Que bênção!